A hora aí da nossa entrevista ao vivo e o assunto é o BR AgroBank, o primeiro banco digital totalmente voltado para o agronegócio do Brasil. A ideia é oferecer uma gama de produtos e serviços totalmente direcionados às necessidades do produtor rural e de todas as empresas e pessoas físicas que atuam com o setor agropecuário. E quem conta pra gente esta novidade é o Alípio Marcos Laca, presidente do Conselho Administrativo do BR AgroBank, que já está conosco ao vivo, lá direto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Boa noite, Alípio. Seja bem-vindo aqui ao nosso Agro Notícias Fim de Semana. Boa noite, Marcelo. Muito obrigado aí pelo convite. Muito obrigado aos telespectadores. Estamos aqui à disposição. O BR AgroBank está à disposição hoje do homem e da mulher do agro no Brasil. Bom, explica pra gente quais são os principais serviços que vocês vão oferecer, uma vez que a gente sabe que é um setor, né, Alípio, que não para de crescer no Brasil. E é importante, né, que se tenha aí uma fintech, um serviço específico para oferecer para o produtor rural, onde ele se possa aí se sentir em casa, né? Com certeza, Marcelo, com certeza. Hoje o BR AgroBank vai oferecer tudo que todos os grandes bancos hoje trabalham no país. Só que com algo mais especial, com atendimento de excelência, com preços menores, porque hoje o banco digital hoje, você consegue, até pela logística, você consegue ter um custo menor, né, e ofertar. O que nós queremos é levar esse custo menor hoje ao consumidor final. Então, nós vamos ter todas as gamas de serviços, hoje, que os agricultores, os pecuaristas necessitam, com um preço muito menor e com uma excelência no atendimento. Essa é a proposta do BR AgroBank. É importante destacar também, né, Alípio, que vocês resolveram criar um banco, né, uma fintech, justamente saindo aí de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, porque vocês estão aí no centro da produção brasileira, principalmente de grãos e da agropecuária também. Então, ou seja, o centro-oeste do Brasil é muito rico e é ali que concentra-se a maior produção, tanto de grãos, como também de pecuaristas, né. Como que nasceu essa ideia e de que maneira que vocês estão fazendo um trabalho junto ao setor para mostrar realmente que agora é possível ter um banco digital voltado para atender às necessidades do setor? Marcelo, surgiu da necessidade do, realmente, do homem do campo. Nós somos um grupo grande de pessoas ligadas ao agro, profissionais liberais e pessoas realmente que vivem do agro, do agronegócio em si. E ali, às vezes, quem está ali na Avenida Paulista, não desmerecendo quem está na Avenida Paulista, mas não sabe a necessidade de quem está aqui realmente na lida, de quem está no centro-oeste, de quem está no sul do Brasil, de quem está em alguns rincões aí do norte e assim vai. Então, a nossa intenção é justamente levar os serviços necessários, atender às necessidades que nós sentimos na pele. Então, nós precisamos tocar, sermos atendidos por pessoas que nos entendam, vivenciam os nossos problemas, as nossas sanidades. E a nossa diferença, além disso tudo, é com preços infinitamente menores. Essa é a nossa intenção. Alímpia, a gente sabe também que o produtor vive um momento aí, com essa mudança climática, sempre tem problemas aí com relação a perdas nas lavouras, muita chuva, outra hora faz muita estiagem. E o seguro rural é um dos produtos que vocês vão estar oferecendo também e que vai ser importante para o produtor. Porque sai direto de um banco digital que ele possa já receber esse serviço e total assistência também técnica para eles, né? É, nós mesmos temos a necessidade aqui, por exemplo, muitos de nós que hoje estão comprando o banco, ou amigos nossos, parceiros de negócio, acabam não fazendo seguro, garantia de safra pelo alto custo. Porque hoje os grandes bancos, eles estão praticamente sozinhos no mercado. E o que eles colocam? Você tem taxas de mercado, você tem taxas de flutuação, todo mundo sabe disso. E o que acontece? Eles colocam as maiores taxas. Como não tem concorrência, opera com as maiores taxas. Mas isso não quer dizer que o produtor rural consiga pagar aquelas taxas. E o que o BR AgroBank está entrando nesse nicho? O BR AgroBank está entrando para reduzir as taxas, para as mesmas seguradoras hoje que os grandes operadores bancários, os grandes bancos, as seguradoras de primeira linha, só que tentando sempre o menor preço possível, o preço lá embaixo, para inclusive poder ofertar isso para o homem do campo. A gente está vendo aí que a realidade climática tem modificado. O nosso clima não é o mesmo de 5 anos, que não é o mesmo a 10, que não é o mesmo de 40, e a tendência é ele ir se modificando. E o homem do campo não pode ficar ameaçando isso. A gente não pode entrar numa mesa de jogo e não saber como vai terminar isso aí. Então, o que acontece? Nós estamos chegando hoje para o produtor rural e levando, olha, está aqui. Você tem a possibilidade de fazer o seguro da sua lavoura e por um custo infinitamente mais barato do que hoje está sendo apertado no mercado. Muito bem. Alípio, conta para a gente agora como é que vai ser o lançamento, dia 16, aí em Campo Grande, que inclusive vai contar com autoridades, até também do convite que vocês fizeram para a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que vai estar participando também do evento, dentre outras autoridades importantes do agronegócio brasileiro. E o evento também que vocês vão fazer, que vai contar com o leilão, vai ser beneficente, não é? Isso. Nós temos algumas entidades aqui em Mato Grosso do Sul, principalmente Campo Grande e Dourados, que fazem assistência às crianças e adolescentes que tenham a síndrome do autismo. Então, o que o banco decidiu? Nós estamos patrocinando o evento, nós vamos ajudar no evento. Esse evento será transmitido agora, dia 16 do 10, a partir das 20 horas, horário de Brasília, pelo Facebook, do banco. Teremos alguns artistas que estarão presentes, ajudando. Então, também serão transmitidos. A gente vai divulgando no decorrer desses próximos dias, desses artistas que estarão sendo divulgados também no Facebook deles. E a gente está aí para engariar, tentar ajudar essas associações para que elas não fechem. Elas já vinham com dificuldade nesses últimos anos. Esses dois últimos anos aí da pandemia, a situação agravou, as entidades não fizeram eventos, enfim, elas precisam engariar. Então, o BR AgroBem se sensibilizou, decidiu juntar o seu lançamento para com essas entidades e a gente vai estar leluando lá bois, vacas, bezerros, quadros, serviços, enfim, de áreas de hotel e assim vai. Mas precisamos engariar. E o que for levantado para o banco nesse lançamento hoje do BR AgroBem, 20% do que for engariado pelo banco, também será ofertado essas duas entidades assistenciais, de Dourados e de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, Alípio. Excelente iniciativa. Quero agradecer muito a sua entrevista aqui para a gente no Agro Notícias Fim de Semana. Uma excelente noite para você e sucesso aí para esse Banco do Agronegócio Brasileiro. Muito obrigado, Marcelo, pela oportunidade. Eu espero que seus telespectadores tenham a curiosidade, comecem a nos procurar, comecem a estudar, ver mais um pouco sobre o BR AgroBem, porque realmente nós chegamos hoje para fazer a diferença. E agradeço a sua oportunidade que você está nos dando aí no domingo. Obrigado mesmo.